Fica de papel! Lega aqui! Fora! Fora pra mim! Fora! Ele é batado, 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 ele é batado ali! Calma! Vai, vai, vai! Fica de papel! Batido, batido! Batido, batido! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai! 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 Calma o robô! Vem daí! Vem daí! Vem daí! Abre aí! Abre! 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 Abre!